Música Sei que cê tem o dom Igual tá de poder na brisa É mágica a sensação De quando você tá por cima Então tu Que é que o seu louco Se dá que o seu louco Um amor de avião Tu se acabou no sol Que é que o seu louco Se dá que o seu louco Um amor de avião Tu se acabou no sol Tu se acabou no sol Tu se acabou no sol Muita informação que passa pelo pote Fico com a mente confusa Confundo a vial com a mente Dei cabeçada, fui cabeça dura Fiquei sem as duas Fui moleque, não tive culpa A Júlia me chupando Com o fude, chamei de bruna Fiquei sem as duas Fui moleque, não tive culpa A Júlia me chupando Com o fude, chamei de bruna Fiquei sem as duas Fui moleque, não tive culpa A Júlia me chupando Com o fude, chamei de bruna Fica com seu bopo, se tá com seu bopo O ano já virou, tu se acabou em dançar Vem, vem, vem as duas, fui moleque, não tive culpa Ajoelhado e chupam, confundi, chamei de bopo Vem, vem, vem as duas, fui moleque, não tive culpa Ajoelhado e chupam, confundi, chamei de bopo Se tem que passar o mundo, se tem que passar o mundo Se tem que passar o mundo, se tem que passar o mundo Mais uma vez, mais uma noite